Oi, boa noite. O tema do meu TCC é bullying no contexto escolar. Meu nome é Jaísa Batista Magalhães. Então, a escola deve estar preparada para capacitar os alunos para um convívio harmonioso e pacífico em sociedade e promover um ambiente escolar seguro e sadio. A escola tem que promover um ambiente em que o aluno se sinta seguro, para que ele, se for vítima de bullying, tenha confiança no professor para chegar no professor e dizer que está sofrendo ataques de bullying. A metodologia do meu trabalho possui caráter quantitativo, do tipo bibliográfico e pesquisa pela internet. Os resultados é de grande relevância que os educadores fiquem atentos para sempre melhorar a convivência dos alunos dentro do ambiente escolar. Nós, como professores, temos o dever de ficar sempre com o olhar atento àquele aluno que talvez possa estar sofrendo bullying para que a gente possa intervir da maneira mais correta. E a discussão foi, o bullying pode trazer sérios problemas, tanto para quem sofre, como para quem pratica, ou para aquele que testemunha. Até aquele que testemunha uma forma de bullying, também pode ser que ele seja afetado, tanto psicologicamente como por caráter, porque ele pode pensar. Se ele pode fazer bullying, eu também posso praticar, que não vai dar nada, porque ele nunca é pego. A conclusão que eu cheguei é que extinguir o bullying escolar é um grande desafio, tanto para os educadores, como para os pais, até mesmo para os alunos. E aqui são as referências que eu me utilizei para fazer esse trabalho. E obrigada.